Sou carcará, sou carcará Tomei a bola, vou cair, levantar Arremessar, seu lar me fez cantar Com toda minha garra pro meu Ceará Ser bem mais que uma nação unida Com determinação de mais um campeão Vou defender meu time, vou com vibração Renasci com o sol, a glória vou buscar Sou vencedor, sou torcedor Juntos vamos comemorar Tribo avança, ataca Se perder a bola, vou correr e armar Vou gritar Solar me fez cantar Com toda minha garra pro meu Ceará Ser bem mais que uma nação unida Com determinação de mais um campeão Vou defender meu time, vou com vibração Sua me fez cantar Voando bem alto, feito carcará Sou guerreiro, coragem não vai faltar Terceiros desafios, com mente e coração Com agressividade, adversários nós morreram Coração, coração agora Certa, aperta, coração Coração, fora Coração, fora Coração, fora Coração, dentro da bola Coração, fora Coração, fora A sua da pé quente eu vou te desafiar A sua solar searense acertar cara A sua solar de pé quente eu vou te desafiar A sua solar searense acertar cara A sua solar me fez cantar Toda minha garra pro meu Ceará Ser bem mais que uma nação unida Com determinação de mais um campeão Vou defender meu time, vou com vibração Solar me fez cantar Voando bem alto feito um cacará Sou guerreiro, coragem não vai faltar Terceiros desafios com mente e coração Com agressividade e adversários das mãos Sou cacará, sou cacará Com vibração, sou cacará Vou ser campeão, sou cacará Com mente e coração Sou cacará, sou cacará Vou ser campeão, campeão